Vem para a frente São só os seus paquitos na sua mão São raio que o seu olho vai viver O seu nome não é só o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Na hora de a culpa sua condição Aceita a batida de ver Mas não que o som e o meu nome Já que eu não posso acontecer No meu momento eu sorri Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você acreditar Você me adora E me acha bom Nós quero ir embora Não sei mais o que eu tenho que fazer Não sei mais o que eu tenho que fazer E me acha bom Não sei mais o que eu tenho que fazer Eu sei que mesmo Não sei mais o que eu tenho que fazer No meu momento eu quero ir embora Todas as caminas são essas coisas Porque eu tenho que ir embora, o resto eu tenho sem ver Eu tenho que ir pra lá Fernando Alessio Cúbrez Solar Tremo Cui Tô com as coisas Obrigado.